Lindo! 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 Não sei nem onde é a campainha Beleza? Tudo bem Lindo? Filmou? Não sabia onde era a campainha Fica a vontade aí Fica a vontade aí Vem se muda de tema Como é o Ronaldo? Como é o Ronny? Como é o presidente? Bem Eu não tive essa felicidade De terminar no momento que eu queria Então, eu acho que o Ronny estruturou de uma maneira sua vida, criou uma agência esportiva e quando estava terminando a carreira, o que ele fez foi se introduzir rapidamente e ocupar seu tempo. Para um ex-jugador, eu acho que a parte mais importante é que se ocupe o tempo e que se prepare. O mais difícil é deixar o futebol e depois tentar, eu também fiz o mesmo, ser treinador, porque sempre vivemos de futebol e quando estás uma semana em casa sem fazer nada, só vendo partidos pela televisão, te dá uma tristeza. Sim, porque nossa profissão é uma profissão que, bom, se preparas, tem a segunda parte que pode ser um treinador, pode ser um diretor deputivo, pode ser agente também, mas... Ser presidente é uma forma de gestão diferente. Não, eu perguntei mais sobre o Ronny como presidente porque temos jogado aqui os três e para mim é um momento único em nossas vidas. Sim, há algumas coisas que não se pode explicar, porque se dão assim de terminar o treinamento, estar com o companheiro, o companheiro contando histórias, nos rindo, realmente disfrutando... E no campo também, e no campo também. E a outra para mim é que eu, quando cheguei aqui, encontro a Roberto Calero. Conta um pouco também da preparação, mas como foi jogar na Sevilha, ser uma referência, a bestia na Sevilha? Como te preparavas tanto para um... Não sei se você tinha o sonho de jogar na Madrid, ou se o seu sonho era crescer mais como jogador e ir com a seleção brasileira. Como foi a sua chegada aqui e depois de estar aqui na Madrid? Llego aqui na Espanha, não conheço nada do futebol, para mim é uma surpresa, os campos mojados, é uma coisa totalmente diferente, porque estás habituado com o Brasil, os campos eram altíssimos, e chega aqui um campo como de golfe, o césped super rápido, mojavam o campo, e eu, a primeira vez que vou fazer um partido amistoso, dois linhas de quatro, e eu não veia, eu era meio centro, e delante de mim estava o delanteiro, e foi quando comecei a entender um pouco da ataques, e tinha os dois abertos, e eu veia que a banda ia centrar, e eu era meio centro, com a capacidade que eu tinha, física, eu ia rematar e voltava para defender. E então, Caparrós que começou a ver um pouco que eu me lançava demasiado hacia o ataque, encontrou uma maneira de conseguir que eu explotasse todas as minhas condições, que foi alineando-me cinco metros por delante do meio centro, que era uma posição de meia punta, e foi quando, no final, acabei rompendo aqui na Espanha. E aí consegui, depois de dois anos, de fazer dois anos espetaculares, juntar-se a um dos melhores equipos do mundo, com os melhores jogadores do mundo, e vindo-se aqui na Madrid, não? De todos os partidos que jogaste aqui, dê-me um, assim, fala um, um que marca a tua vida. Ah, é o Barcelona, não? Já teria que abrir a bola. O partido contra o Barcelona, para, eu acho que para todos, é um partido para o mundo inteiro, para ver esse partido, e justo foi o partido que damos, que superamos o Barcelona em ponto, e desde aí, já o Barcelona não nos consegue, não? Então, para nós, e para mim, personalmente, foi um partido muito especial, não? E aí, foi um gol de Inker Casillas, faz um saque de porta, o balão vem de um rechace, Diarra desplaça o balão para o lado, Raul dá-se de cabeça para mim, e eu consigo fazer uma pared de voleia com o Banisteroi. Queria, tu querias poner o balão aí, não? Hombre, a intenção era essa. O final do alantero, eu queria enganchá-la bem, o que pasa que eu puse aqui e a golpei para o outro lado, a lo melhor queria meter aqui, mas me saiu um cruzado do outro lado, mas a intenção... Eu disse que a pergunta era essa, não? Porque se eu digo que queria meter o balão ali, todo mundo vai dizer, é esse que está contando. É igual que o meu gol contra a França, é mentiroso. Eu queria apenas correr porteria, mas o balão tem feito uma curva, e a gente me pergunta, eu digo, não há um segredo, te acuerdas do gol contra a Argentina, pode ser? Argentina, na final da Copa América. Vai, vai, que te gusta contar. Vai. A gente quer escutar. Dentro da seleção, eu acho que foi o meu melhor momento, porque... O que acontece? Que às vezes a gente acaba falando muito, e dizem, mas você nunca jogou na seleção, não existe nada na seleção. Como não? Não. Algumas pessoas a lo mejor pensam, porque ao final eu fiz muita parte da seleção, mas nunca he sido um titular absoluto da seleção, mas sempre he participado e ajudado muito. Então, no primeiro momento que eu tive a oportunidade de demonstrar meu trabalho, eu consegui demonstrar meu trabalho, e para mim isso é a alegria mais grande que me levou, porque... eu estava... não é que eu não tive a oportunidade de ser titular, é que dentro de mim estavam os melhores jogadores do mundo. você também o era. Você também o era. Sim, mas que a gente entenda que estava Kaka melhor do mundo, Jornalinho melhor do mundo, Jornaldo melhor do mundo. Estava fácil de jogar. Estava muito fácil. Então, às vezes, não nos damos conta, e só nos damos conta, depois quando paramos na realidade de saber, madre mía, que eu consegui fazer de não sei quantos milhões de futbolistas, estar com os melhores, não uma vez, anos e anos e anos constantemente, que para mim o mais difícil não é chegar, para mim o mais difícil é conseguir manter uma carreira de êxito, estando aí ano atrás ano, para mim é o mais importante, e que tu ohas conseguido fazer, não é... 8 ou 15, porque também tu não tem a vida que você tem também, não? Eu sempre digo que eu comecei muito jovem jogar o futebol. Já, já, jovem, não? Sim, sim. Eu comecei na seleção, eu tinha 16 anos. 16? Sim. Em 1990, um partido de 50 anos de Pelé. Sim. Brasil, Milan. Branco era titular, mas eu comecei muito jovem. Por isso que tu me vê com cara de jovem, entendeu? Claro. Conta-me do gol, para de falar de mim, conta-me do gol. Eu quero saber de ti. O gol foi com 3 minutos. E eu, a primeira coisa que eu penso, a primeira coisa que o balão vinha botando, era arrematar com a esquerda. Você golpeava bem ou não? Eu sim. Eu não me lembro, não me lembro, não me lembro um gol tuyo com a esquerda. Agora eu te conto um. Ah, meu amigo, que não me lembro. Agora eu te conto um. Vai, 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 vai. E a primeira coisa que me vem em mente, é arrematar com a esquerda, mas eu digo, não, 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 com a esquerda não. Então, o balão segue botando, controlo, e eu começo a fazer um contra um com o Ayala. E logo, mas é muito rápido, eu falo, quito e o saco para o lado, então consegui marcar um bonito gol e foi o que nos abriu a possibilidade do título. Fazemos um gol incrível. Ese, fomos campeões, sim, 3 a 0 contra a Argentina.